Tem três processos, 48.500, 87, 87, 2008, 17. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em face do Auto de Infração nº 1 de 2008, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades e de descumprimento de determinações relativas aos procedimentos inerentes às áreas de qualidade de fornecimento e comercialização de energia. O diretor relator, Dr. Julião Coelho. A CEP aplicou multa de R$ 983 mil, aproximadamente, na COSERN, em razão de irregularidades constatadas nas áreas técnicas e comercial. No juízo de reconsideração correspondente ao recurso interposto pela COSERN, a multa foi reduzida para R$ 221 mil, aproximadamente. Contra a adição de reconsideração, a COSERN interpôs novo recurso, insurgindo-se contra as penalidades associadas às transgressões nos meses de janeiro e fevereiro de 2007 dos índices de nível de serviço básico de chamadas ocupadas e pela não observância ao rito estabelecido para tratamento dos pedidos de ressarcimento por danos elétricos. A CEP negou provimento ao recurso. Mediante a nota técnica 123 de 2010, a S.F.E. também recomendou fosse negado provimento ao recurso. A Procuradoria, por sua vez, opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para alterar o enquadramento da infração referente às transgressões dos índices de nível de serviço básico e de chamadas ocupadas. É o relatório. Procuradoria. Por meio do parecer número 109-2011, a Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso com a finalidade de se reclassificar a infração. No entanto, diante da jurisprudência administrativa desta diretoria, a Procuradoria reforma parcialmente o parecer e, se aliando a ela, opina pela manutenção da penalidade com o consequente desprovimento total do recurso. O recurso é tempestivo? No mérito, a Cosserne alega que a infração não teria ocorrido, uma vez que haveria situação atípica caracterizada pelo aumento de ligações relacionadas a chuvas e incidentes na região, as quais foram acentuadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, e de informações sobre o enquadramento de consumidores na classe subresidencial baixa renda, tendo em vista a proximidade da expiração do prazo para a comprovação de sua inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. Em relação ao aumento de ligações decorrente do iminente fim do prazo para inscrição no Cadastro Único, é fato que a Cosserne poderia ter antevisto o problema e disponibilizado uma infraestrutura adequada para atendimento do volume extra de ligações naquele período. Quanto à suposta incidência de chuvas em grau maior do que o esperado, não houve a comprovação suficiente para se dizer que haveria anexo causal entre as chuvas e o aumento de ligações. Quanto à proposta de reenquadramento, eu, embora concorde no mérito com a Procuradoria, faça o registro do meu entendimento em contrário, mas encaminho o voto no sentido da maioria que entende estar correto em enquadramento no artigo 6º da Resolução Normativa 63 de 2004. Quanto ao ressarcimento dos danos elétricos, o artigo 6º da Resolução Normativa 61 de 2004 facultava o consumidor optar entre a inspeção em loco do equipamento danificado ou disponibilizado para a inspeção mais detalhada pela concessionária ou a empresa por ela autorizada, devendo a concessionária informar ao consumidor a data para a inspeção ou disponibilização do empreendimento. E o que se constatou dos autos é que a Cosserne não observou o disposto no artigo 6º e fez a negativa de ressarcimento lastreada em hipóteses por ela mesma levantadas. Do exposto, considerando que consta do processo 48.500.008787 de 2008, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Cosserne contra o auto de infração 1 de 2008, mantendo a multa no valor de R$ 221.412. É o voto. Ok, discussão. Veja essas justificativas aí para excesso de ligação no Rio Grande do Norte. Acho que provavelmente a gente pode até resolver o problema de seca do Nordeste e aplicando mais multa nas empresas que toda vez que a gente aplicou a multa chove para burra no Nordeste, não entendeu? A gente pode ter uma solução interessante. O Nordeste não chove. Não foi identificado o nexo de causalidade, senão seria um instrumento interessante. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto de Pouco, em Sênegar provimento ao recurso interposto pela Cosserne, contra o auto de infração 1 de 2008, da Arcep, se não confunde com a de São Paulo, mantendo a multa no valor de R$ 221.412.